Olá aluna, olá aluno, seja bem vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje nós vamos responder exercícios, a terceira parte dos exercícios comentados sobre indução eletromagnética e ondas eletromagnéticas. Então fica ligadinho na aula de hoje, papel, caneta, respondam junto comigo aqui as questões, anote suas dúvidas para que você possa pesquisar posteriormente ou assistam novamente a aula sobre a indução eletromagnética e ondas eletromagnéticas. Então vamos lá. Então a questão 1 diz o seguinte, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Então 1, se um ímã aproxima-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão repelir-se. 2, se um ímã aproxima-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão atrair-se. E 3, se um ímã afasta-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão atrair-se. Então, é ou são verdadeiros, verdadeiro ou verdadeiros, letra A somente 1, letra B somente 2, letra B 1 e 3, letra D somente 3 e letra E, os 3 são verdadeiros. Ok? Vamos ficar ligadinho aí. Se você julgou que A 1 e A 3 são verdadeiros, você acertou. Então A 1, se o ímã aproxima-se de um condutor, a corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão se repelir. Ok? É só lembrar do exemplo da espira. O ímã, quando ele tenta passar entre a espira, no centro da espira, a espira faz o processo de repulsão. Ok? Então, cria-se uma corrente elétrica induzida ali. Ok? E essa corrente elétrica induzida vai percorrer o sentido da espira, em que vai gerar um campo de afastamento. Um campo que vai fazer com que os polos, o polo da espira, o polo gerado pela espira e o polo do ímã, eles irão se afastar. Eles irão terão que se afastar. Ok? Então, esse mesmo exemplo nós podemos fazer para um condutor qualquer. Então, quando o ímã se aproxima desse condutor, vai ser gerada ali uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica que nós chamamos de corrente induzida. Ok? Porque ela é criada de uma forma forçada mesmo. E vai gerar um efeito magnético. Nós sabemos que a corrente elétrica, quando atravessa o condutor, ele gera ali um efeito magnético. E esse efeito magnético, ele vai gerar ali polos iguais com aquele que se aproxima do condutor. Que o ímã se aproxima do condutor. Então, vai gerar ali a repulsão. Ok? No caso da 2. Se um ímã aproxima-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão se atrair. Não. É o contrário. Se a 1 é verdadeiro, a 2 está falando o contrário. Da 1. Então, a 2 é falsa. Porque eles não irão se atrair. Eles irão se repelir. Tá certo? A explicação para isso é a mesma explicação que foi dada para a afirmativa 1. Tá certo? Então, eles irão ali se repelir porque com a aproximação vai gerar um efeito magnético de polos iguais. Tá ok? No caso da 3. Se um ímã afasta-se do condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor de forma que eles irão se atrair. Certo? Isso é verdadeiro. Quando eles se aproximam, acontece uma repulsão e quando esse ímã se afasta, é gerado ali um campo, uma corrente elétrica que vai gerar nesse condutor umas linhas de campo. E essas linhas de campo serão semelhantes àquele polo que está se afastando. Ou seja, ele vai ser diferente daquele que está mais próximo dele. Tá certo? Então, aquele que está mais próximo dele, que está virado para ele, ele vai gerar ali polos diferentes. Com isso, vai ocorrer uma atração. Tá ok? Então, não esqueçam. Quando ele se aproxima, o ímã se aproxima, gera um afastamento. Quando o ímã se afasta, gera uma aproximação. Certo? Nós temos sentidos de corrente elétrica diferentes. Se tem sentidos de corrente elétrica diferentes, nós temos campos magnéticos diferentes. Muito simples. Basta utilizar a regra da mão direita para saber o sentido do campo ou a regra da mão esquerda para saber o sentido da força. Por exemplo, aí você vai saber se vai ser de atração ou de repulsão. Tá ok? Então, correto. 1 e 3. Certinho? Bem facinho, né? Vamos para a questão 2. Questão 2 é o seguinte. Assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Certo? Letra A. Por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Letra B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Letra C. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzida sempre irá opor-se à variação do campo magnético externo. Letra D. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzida será favorável às variações do campo magnético externo. E letra E. Por meio da lei de Lenz, podemos calcular o módulo da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor. Ok? Então, essas são as alternativas da lei de Lenz. Lembre que nós falamos da lei de Lenz lá na aula. Tá certo? Bom, então se você já fez aí a sua leitura, já julgou quem é verdadeiro ou quem é falso, então se você marcou a letra C, você acertou a questão. A letra C diz o seguinte, que a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzida sempre irá opor-se às variações do campo magnético externo. Muito simples. A mesma explicação para a questão 1. Se o campo magnético está se aproximando, isso, ele vai gerar ali, naquele outro condutor, também vai ser gerado o campo magnético justamente por uma corrente induzida que vai ser criada. Tá certo? Mas vai se opor porque nós vamos ter uma repulsão entre eles. Tá certo? É gerado ali polos iguais. O polo que se aproxima com uma certa velocidade e o polo do condutor que vai ser gerado ali por ele uma corrente elétrica. Certo? Uma corrente elétrica gera ali um campo magnético. Então, nós temos ali uma repulsão, campos que vão se opor. Então, por isso que a lei de Lenz fala justamente isso, sobre essa oposição que vai ocorrer entre o campo magnético que chega, que se aproxima e o campo magnético gerado por um condutor. Certo? No caso da letra A, por exemplo, por que não está correto? Ele diz que por meio da lei de Lenz determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Não é por conta disso. Tá certo? Não é por conta da lei de Lenz que isso acontece. Tá certo? A força eletromotriz, certo? Ela é gerada justamente por causa do movimento de um condutor. Isso dentro de um campo. Certo? A letra B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Não. Tá certo? Nós estamos falando ali de força eletromotriz média. Tá certo? É essa que é a relação que está se falando aqui. A letra D. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre um circuito ou condutor é tal que o campo magnético que ele produz será favorável. Olha só. Será favorável às variações do campo magnético externo. Não é favorável. Certo? Ele opõe-se. Certo? Ele vai se opor a esse campo magnético. Tá certo? Então vai ser o contrário. Não é favorável. É por isso que a letra D não está correta. A letra E. Por meio da lei de Lenz podemos calcular o módulo da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor. Não. Não é por conta da lei de Lenz que a gente consegue fazer isso. Tá certo? Bom, então, questão 2 respondida. É bem facinho. Essas relações que acontecem aí com a aproximação e o afastamento desses campos magnéticos. Por que que eles se aproximam e por que que eles se afastam. Por que que eles se afastam quando há uma aproximação e por que que eles se aproximam quando há um afastamento. Então é basicamente isso. Ok? Letra D. Um dos fornos mais utilizados em indústrias é o chamado forno de indução. Seu princípio de funcionamento está baseado na lei de Farley. Ou seja, letra A. A temperatura homogênea no espaço vazio gera a corrente elétrica. Letra B. O fluxo magnético variando no tempo gera uma força eletromotriz induzida. Letra C. A luz que varia com a intensidade no espaço vazio gera a condução térmica constante. Letra D. A corrente elétrica constante no condutor gera ponto de fusão variante no tempo. E a letra E. Pressão que varia sobre uma área vai gerar aí convecção constante. Tá ok? Então, vai utilizar aí os funcionamentos de acordo com a lei de Farley. Então, das alternativas, se você julgou e marcou a letra B, você acertou. O fluxo magnético variando no tempo gera uma força eletromotriz induzida. Então, é o seguinte. Vamos pegar o mesmo exemplo que nós estamos falando desde o início da aula. Tem ali um condutor, pode ser uma espira. E tem um ímã se aproximando. Certo? A corrente elétrica induzida, ela só vai acontecer quando nós temos o processo de aproximação ou de afastamento desse ímã. Certo? Então, quando ele se aproxima, ele está se aproximando, gera-se corrente elétrica. Quando ele está se afastando, gera-se corrente elétrica. Mas, se ele ficar parado ali próximo do condutor, não vai ter corrente elétrica induzida. Certo? Não vai gerar corrente elétrica. Então, tem que ter um movimento. Ou seja, quando ele fala de fluxo magnético variando no tempo, é justamente por conta desse movimento. Então, o fluxo magnético vai variando. Porque a hora vai estar mais próximo e a hora vai estar mais distante. Está certo? Então, nós temos ali a intensidade do campo magnético variando. Está ok? Então, se essa intensidade está variando, e isso vai gerar, se a intensidade variando no curto do tempo, ela vai gerar uma força eletromotriz induzida. Ela gera a corrente elétrica induzida. Então, isso é o que fala a lei de Farley. Está ok? Olha a letra A, por exemplo. Temperatura homogênea no espaço vazio gera corrente elétrica. Temperatura homogênea no espaço vazio. Certo? Isso soa muito estranho, não é? Essa temperatura vai gerar uma corrente elétrica ali. Certo? Isso pode até acontecer, mas não é relacionado à lei de Farley. A letra C. A luz que varia com a intensidade no espaço vazio gera a condução térmica constante. A letra D. Corrente elétrica constante no condutor gera um ponto de fusão variante no tempo. Então, percebam que são... Ele está trazendo aqui definições que são muito estranhas para o estudo da lei de Farley. E a letra E. Pressão que varia sobre uma área gera a convecção constante. Está ok? Então, nada disso tem uma relação com a lei de Farley. A lei de Farley fala sobre o fluxo magnético. E esse fluxo magnético variando vai gerar corrente elétrica. Está certo? Então, essa variação desse fluxo magnético é que gera a corrente elétrica induzida. É o que acontece nos geradores. O gerador vai fazer o movimento do fluxo magnético de acordo com uma força, pode ser uma energia mecânica. É o que acontece nas hidrelétricas. Então, a queda d'água vai gerar a turbina. E esse movimento de giro da turbina é que vai fazer o movimento desse campo magnético. Ou seja, vai fazer a variação desse fluxo magnético. E lá nos condutores, que são os fios que ficam ali, naquelas bobinas próximas, é ali que vai ser gerada a corrente elétrica induzida. Está certo? Então, quando ele gira, a corrente elétrica começa a ser gerada ali, uma corrente alternada, justamente por conta da variação do fluxo. Então, o fluxo está variando. Então, está variando o sentido que essa corrente elétrica vai caminhar. Então, ali você tem a corrente elétrica nascendo. Então, você tem a geração de energia elétrica. Então, acontece justamente por conta disso. Vamos para a próxima. Questão 4. A produção de energia elétrica está ligada ao fenômeno da indução eletromagnética. O fenômeno da indução eletromagnética em uma bobina ocorre quando? Olha só, comentei isso agora há pouco, na questão 3. Letra A. Submete-se um campo de indução magnética constante no interior da bobina. Um campo de indução magnética constante. Olha a sua palavra. Vamos para a letra B. Provoca-se uma variação do fluxo magnético no interior da bobina. Letra C. Aplica-se uma diferença de potencial nos terminais da bobina. E letra D. Faz-se circular a corrente elétrica na bobina. Então, de que forma que é gerado, produzido aí, energia elétrica? Certo? É com campo de indução constante? Certo? É com campo variável? Um campo de fluxo magnético variável? É aplicando uma DDP nessas bobinas? Ou é fazendo circular por ela a corrente elétrica? Certo? Então, se você marcou a letra B, você acertou. Certo? Provoca-se uma variação do fluxo magnético. Nós estamos falando desde o início. O fluxo, ele vai... O campo magnético, ele vai variar. Com isso, vai gerar uma corrente elétrica. Certo? Corrente elétrica induzida. Tá ok? Então, provoca-se uma variação do fluxo magnético no interior da bobina. Certo? E isso vai fazer nascer ali a corrente elétrica induzida. Tá ok? No caso da letra A, submete-se um campo de indução magnética constante. Não é constante, é variável. Certo? Fala-se de variação todo o tempo. Tá ok? Então, é um campo variável, não constante, que vai fazer com que tenha a produção de energia elétrica. Olha a letra C. Aplica-se uma diferença de potencial nos terminais da bobina. Gente, nós queremos... O intuito aqui é a produção de energia elétrica. Então, nós temos ali um... Toda uma combinação de elementos em que dele tem que nascer corrente elétrica e dele também tem que ser produzida uma DDP, uma diferença de potencial. Então, eu não vou colocar lá uma DDP justamente para poder gerar corrente elétrica. Tá certo? Sendo que dele tem que nascer também essa DDP, essa diferença de potencial. Então, não tem lógica nisso. Até como a letra D também. A letra D nós temos a mesma coisa. A mesma situação. Faz-se circular uma corrente elétrica na bobina. Vai circular uma corrente elétrica na bobina, mas de que forma? Se o que nós estamos querendo fazer é gerar corrente elétrica, é gerar energia elétrica. Tá certo? Então, a corrente elétrica tem que nascer do processo. Certo? Ela não tem que fazer parte do processo. Ela tem que nascer desse processo. Neste caso, como é que ela vai nascer? Nós temos um condutor e nós temos o campo magnético. Esse campo magnético variando vai gerar a corrente elétrica induzida lá do condutor. Tá ok? Vamos para a questão 5. A corrente elétrica induzida em uma espira circular será Letra A, nula, quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante Letra B, inversamente proporcional à variação do fluxo magnético com o tempo Letra C, no mesmo sentido da variação do fluxo magnético Letra D, tanto maior quanto for a resistência da espira E letra E, sempre a mesma, qualquer que seja a resistência da espira Certo? Então, a pergunta é A corrente induzida em uma espira circular será A Certo? Aí tem as opções Bom, se você julgou, já leu as opções, já julgou quem seja verdadeiro E se você marcou a letra A, você acertou Vai ser nula quando o fluxo magnético que atravessa a espira for constante Lembra-se que o fluxo tem que ser variável, não constante Se for variável, gera corrente elétrica Se for constante ou simplesmente dizer que o ímã está lá parado, próximo da espira Não vai ter corrente elétrica induzida Não vai nascer corrente elétrica ali Ok? Então, vai ser nula, certo? Quando o fluxo magnético for constante Certo? Vai ser diferente de zero quando for variável Certo? Quando for variável, é não nulo Se for constante, é nulo Certo? A letra B Inversamente proporcionar a variação do fluxo com o tempo Certo? Então, nós estamos falando da força eletromotriz média Que é a variação do fluxo magnético dividido com o tempo Menos a variação do fluxo com o tempo Certo? Então, não é inversamente proporcional a essa média Certo? No mesmo sentido da variação do fluxo magnético Não Vai ser nulo Não vai ter corrente induzida E letra B Letra D e letra E Estamos falando sobre resistências Que não tem nenhuma relação com o nosso conteúdo Ok? Então, com essa questão Nós finalizamos a aula de hoje E até a próxima E até a próxima